Juntei-me a voz da guitarra Por ser mais que verdadeira Provei que eu própria era Feita da sua maneira Viemos da mesma árvore Talhadas do mesmo jeito Que guitarra tem as minhas formas Eu tenho o seu próprio peito Estão em mim as suas cordas E até a mão de quem toca É carne da minha carne Falando da minha boca Viemos da mesma árvore Talhadas do mesmo jeito Que guitarra tem as minhas formas Eu tenho o seu próprio peito Viemos da mesma árvore Talhadas do mesmo jeito Que guitarra tem as minhas formas Eu tenho o seu próprio peito Eu tenho o seu próprio peito Eu tenho o seu próprio peito Eu tenho o seu 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 peito